E já foram encaminhados para cadeias do Estado seis presos por tráfico de drogas durante uma operação em uma chácara de Birigui. Por medidas de segurança, os presídios para onde os envolvidos no crime foram levados não serão divulgados. Logo pela manhã, equipes da Força Tática fizeram uma nova vistoria na chácara que fica em Birigui. E nenhum objeto ilícito foi encontrado nessa outra etapa da operação. O local, segundo a polícia militar, funcionava como centro de distribuição de entorpecentes e foi ali que seis pessoas foram presas por tráfico de drogas. As equipes contaram com o apoio de um cão farejador. No local foram encontrados 46 quilos de maconha e três veículos foram apreendidos. Segundo a polícia, a propriedade pertencia a Agnaldo Fernando de Oliveira, que morreu em agosto deste ano em Aracatuba durante troca de tiros quando transportava mais de 100 quilos de maconha. Entre os presos estava Edigardo Santos Silva, o Edgarzinho, que cumpriu pena pela participação no roubo de mais de um milhão de reais de um carro forte de uma empresa de segurança em Aracatuba há 20 anos. Esse Edigardo estava envolvido num assalto à Protege nos anos 90 e ele estaria ali comercializando drogas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.